Você vai ter que ceder. Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer, mais um vídeo dessa série de reflexões e devocionais. Eu conheci uma história de duas crianças que estavam brincando, uma história real. Elas estavam brincando sobre quem fazia o melhor desenho, quem desenhava melhor. Então elas fizeram uma competição, cada uma fez um desenho em que as duas tinham que votar em qual desenho era melhor. Duas crianças mais ou menos na faixa dos oito ou nove anos de idade. Então elas ficaram um tempo lá desenhando. Ao final, depois de uns cinco ou dez minutos, uma se virou para a outra e falou, já terminei, já terminei também. Vamos votar então qual é o desenho mais bonito. E aí cada uma das crianças votou, obviamente, no seu próprio desenho. Eu voto no meu desenho, eu acho que o meu desenho é mais bonito. E a outra criança falou, o meu desenho é mais bonito. E quando essa segunda criança falou, a primeira falou assim, ah, que legal, vamos brincar de outra coisa? E a outra criança falou, surpreendentemente, ela falou, vamos, vamos brincar de outra coisa. E logo elas largaram aqueles dois desenhos e foram brincar de outras coisas. O que me faz refletir que, se fossem dois adultos, talvez estariam discutindo até hoje sobre qual desenho é o melhor. E isso me ensina uma lição muito preciosa. Nós temos que aprender com as crianças sobre ceder, sobre nem sempre vencer uma discussão, nem sempre vencer um debate. Nós temos que aprender que, mesmo com a razão, mesmo tendo dados, tendo a informação correta, mesmo que estejamos do lado da verdade, muitas vezes nós temos que aprender a ceder. Naturalmente que um daqueles desenhos, daquelas crianças, seria considerado melhor em algum concurso de artes, enfim. Mas as duas concordaram que, e ok, tudo bem, cada uma achar o seu próprio desenho melhor. E é claro que um daqueles desenhos poderia sobressair, porém elas colocaram o seu relacionamento, sua amizade. O fato de elas estarem se divertindo, querendo brincar de outra coisa, colocaram acima das suas próprias opiniões pessoais. E talvez você com a sua esposa, você com o seu irmão, com a sua família, você tenha razão em alguma situação, mas seja mais sábio ceder, seja mais sábio ficar em silêncio, seja mais sábio deixar passar, seja mais sábio largar os desenhos de lado e brincar uma próxima brincadeira. Uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu errava muito no passado, eu sempre discutia com a minha esposa e eu tentava ganhar a discussão dela. E muitas vezes conseguia, mas eu aprendi com ela mesmo que não é interessante, não é inteligente, não é sábio ganhar todas as discussões. Um casamento não é feito de um cônjuge ganhando todas as discussões, mas colocando o interesse do outro cônjuge acima dos meus próprios. É deixar um pouco o egoísmo de lado e priorizar relacionamentos, e priorizar a opinião do outro, e priorizar muitas vezes a perspectiva do outro. O que você pensa disso? Você concorda? Não discorda? Tem algum aspecto que eu não abordei aqui? Deixa um comentário aqui embaixo, dá uma curtida no vídeo, compartilha com os amigos, e também me segue aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque eu estou sempre lançando vídeos de reflexão para você crescer ainda melhor e mais rápido. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.